Todas as vezes que eu venho aqui, eu me emociono muito. Aliás, desde a primeira vez que eu vim aqui, eu imaginei e aquilo ficou dentro de mim por vários meses. E cada vez que eu me lembrava desse lugar, eu me remetia ao passado e lembrava da possibilidade de que Jesus tivesse vivido aqui e que Ele tivesse vindo aqui muitas vezes. Ele tivesse vindo aqui. Ele tivesse vindo aqui. Os israelenses são vistos como pessoas que não têm medo de correr risco, de tentar quebrar coisas para refazê-las melhor. E isto parece se refletir de fato no conceito urbanístico de Israel, que tudo parece sempre novo, vai desde as construções aos reflorestamentos. E mesmo que por aqui não haja abundância de chuva, mas com exceção do deserto, por onde você passar a vista, o verde é abundante. Do Carmelo ao Vale de Chesrel, a vista é encantadora. Uma vasta porção de terra, uma vasta porção de terra de campos bem regados, onde o peregrino compartilha seus sonhos com a natureza em orações silenciosas e profundas reflexões, onde nos sentimos tão pequenos. Quer seja pela cor das pedras, ou o vento frio do entardecer, a vista dos vales e montes, ou a memória do lugar, tudo isto faz aflorar a sensibilidade nos peregrinos, que nos faz sentir a presença do Criador. Bem, afinal de contas, nós não viemos aqui apenas reviver a história, mas dar alimento à nossa alma e à nossa imaginação. E todas as vezes que eu venho aqui, eu me emociono muito, aliás, desde a primeira vez que eu vim aqui, eu imaginei, e aquilo ficou dentro de mim por vários meses, e cada vez que eu me lembrava deste lugar, eu me remetia ao passado e lembrava da possibilidade de que Jesus tivesse vivido aqui e que Ele tivesse vindo aqui muitas vezes. Esta é uma escolha um tanto matemática, precisa, por que Deus, sendo o autor de toda a criação, teria escolhido uma cidade insignificante para viver? Porque Jesus passa a maior parte da sua vida em Nazaré. Nasce em Belém, mas é criado em Nazaré. Por que Deus teria se escondido da humanidade e por que Ele escolheu este lugar? Então, esta é uma coisa que me veio ao pensamento e eu fiquei aqui por muito tempo, às vezes, parado, meditando sobre isto. Quando nós olhamos e nós ouvimos falar sobre a grande batalha final do Armagedon, a gente tem a finalização e tem-se, então, uma conclusão. Vamos pegar, Ele nasce em Belém, e Belém Ele é levado ao Egito, do Egito Ele volta para cá. Aqui se estabelece. Como já ouvimos, há tantas imaginações e tantas diferenças, uns acreditam que Nazaré tinha 600 habitantes, outros apenas 400. O fato é, ou uma comunidade de 600 pessoas ou de 400 pessoas, o fato é que Jesus era extremamente conhecido aqui. A ponto de, mais tarde, dizer que um profeta não tem honra em sua pátria e dizer que aqui as pessoas não podiam crer nele e ele não pôde realizar aqui milagres porque as pessoas não acreditavam nele. então você começa a pensar. Mas vamos tomar aqui um ponto de suma importância. Alguém o viu aqui como uma pessoa desacreditada. Alguém o viu aqui como uma pessoa que não merecia a sua fé. Mas que tal quando nós olhamos no livro do Apocalipse e vamos dar um salto do seu princípio ao seu final. E João na ilha de Pátimos agora o vê não mais naquele estado como um simples carpinteiro ou filho de um carpinteiro e o vê no seu estado glorificado. não aquele homem de mãos calejadas não aquele homem que andou com seus pés trincados e rachados de aldeia em aldeia mas que tal olhá-lo agora com estado glorificado. Seus olhos como chama de fogo seus cabelos brancos como a branca lã que tal olharmos agora porque estamos olhando aqui no vale do Armagedon estamos olhando para o final do seu princípio ao seu final no seu princípio sua peregrinação por aqui e daqui se mudou para a Galiléia e da Galiléia volta para morrer em Jerusalém mas e após a sua ressurreição e a finalização de todo o trabalho que ele veio fazer aqui aqui entre nós nós conhecemos mas agora vamos ver o final porque ele vai mostrar a João o que vai acontecer durante todo o período da história da igreja aqui na terra no Apocalipse e agora João o vê no seu estado glorificado não mais aqueles olhos que choraram não mais aqueles pés sangrentos não mais um cabelo despenteado pelo vento agitado mas agora o vê no seu estado glorificado seus pés como latão reluzente que houvera pisado sozinho o lagar do furor da ira do Deus Todo-Poderoso aquele que pagou o preço pela humanidade e João agora é chamado para olhar ao futuro não só o que haveria de acontecer com aqueles a quem ele veio à terra para redimir mas com o final da humanidade com aqueles que como aqueles que aqui em Nazaré rejeitaram a oportunidade de recebê-lo o que haveria de acontecer a eles na finalização da história da humanidade então a gente senta aqui e é remetido ao passado ao momento que ele estava aqui quem sabe sozinho meditando no que haveria de acontecer porque ele estava vendo o futuro de todos nós e aqui a gente tem não apenas esta dedução mas assim de que lado estamos nós nesta história aceitamos rejeitamos o que fizemos com o sacrifício que ele fez e qual será a nossa recompensa na hora da consumação de todas as coisas na finalização quando olhamos aqui estamos olhando exatamente para o final de todas as coisas estamos olhando aqui para um final glorioso e um final desastroso porque não há esperança para a civilização não há partido político não há regime político não há nada que possa mais ajudar a civilização a única esperança da humanidade repousa na segunda vida de Cristo sua vinda é a recompensa para aqueles que foram fiéis sua vinda é o desastre para aqueles que foram infiéis e quando nós estamos aqui vamos olhar para o nosso futuro para aquilo que está reservado para a humanidade lembrando daquilo que está reservado para a humanidade nós somos partes integrantes disso se formos fiéis a recompensa virá ele disse ao que vencer darei que se assente comigo no meu trono como eu venci e me assentei com meu pai dali então você vê o que espera pela igreja por aqueles que viveram uma vida fiel a Cristo eu quero chamar a sua atenção não apenas para lembrar a história de Jesus de Nazaré mas quero lembrar a você do Jesus no estado glorificado eu quero chamar a sua atenção não apenas para a história da sua vida daqueles que acreditam ou não em você mas quero chamar sua atenção para o estado glorificado em que Deus prometeu dar a você e quando nós temos consciência disto então vivemos por esta hora não importa o que as pessoas pensam se aceitam ou rejeitam você você vive pela convicção pela certeza daquilo pelo qual você foi enviado como Cristo viveu pela certeza daquilo que ele foi enviado o que ele veio fazer ele fez e agora a minha parte atua é o que nós viemos fazer aqui qual é o papel porque estamos aqui somos produtos do acaso viemos a terra apenas por acaso para passar sofrer e morrer ou viemos aqui para um propósito sublime de Deus que é sermos testemunhas de que tudo isto que nós estamos vivendo nesses dias não é uma história é uma profecia Deus nos escolheu nos elegeu antes da fundação do mundo nos predestinou para que nesta hora pudéssemos manifestar neste tempo final que nós acreditamos que nós acreditamos porque acreditamos se o mundo acreditasse na volta de Jesus e nas recompensas que estão sobre o ímpio ou sobre o injusto eles viveriam diferentes e quando nós realmente acreditamos olhando para a frente que há uma recompensa nós fazemos exatamente o que Paulo disse deixamos para trás as coisas que para trás ficam e corramos com paciência a carreira a proposta para a minha vida para a tua vida para a vida de todos nós para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus nosso Senhor então aqui neste momento todos somos chamados a voltarmos ao Brasil com uma esperança renovada de que nós estamos aqui vivendo um momento final da história da humanidade e que a nossa fé não está em nenhum benefício material em nenhum momento aqui nesta vida e não confiamos em Deus apenas nestas coisas mas que esperamos pela vida do Senhor que esperamos pelo momento da nossa coroação e que esperamos que a nossa vida se vivemos aqui e se Cristo não vem em nossa geração pelo menos isto tenhamos como cooperação para o reino de Deus deixamos na estrada através do nosso testemunho da nossa vida marcas de que nós somos cristãos para que outros também possam andar no nosso testemunho e vivamos na esperança porque fora disto nós somos como as demais pessoas que vivem sem esperança então quando eu venho a Nazaré eu não penso apenas nos momentos que Cristo viveu aqui no momento em que ele foi rejeitado quando leu a profecia de Isaías no momento em que eles quiseram precipitá-lo daqui abaixo mas eu penso no final eu penso no momento da nossa coroação que tal se ele voltasse hoje e fôssemos deixado para trás e que tal fica na nossa mente na nossa imaginação o desafio para que cada um possa pensar um pouquinho nós a maioria dos que estão aqui acreditam em uma mensagem profética para esta hora não é verdade? qual é o objetivo da mensagem? nos fazer crentes ou nos preparar para aquele momento? simplesmente igrejeiros simplesmente religiosos discutirmos pontos doutrinários ou estarmos prontos para aquela hora? este é o objetivo da mensagem então o objetivo da mensagem foi chamar a minha visão e a sua visão para o final estarmos prontos porque ali seremos coroados a igreja sobe a igreja volta e quando falamos em Armagedon falamos na finalização do período da tribulação que nós estaremos muito longe daqui porque antes que ele venha dar a conhecer-se aos seus irmãos os judeus vamos lembrar de José novamente primeiro ele tinha casado com a gentia e a deixado no palácio antes que ele venha e volte e se apresente aos judeus como messias ele deixará sua igreja no reino celestial não é verdade isso? então o finalzinho da grande tribulação do Armagedon foi falado muitas vezes isso aqui é a batalha final essa não é a batalha final a batalha final é gog magog essa aqui é a batalha intermediária é a batalha próxima é a batalha apenas da finalização do período antes do milênio antes que ele venha antes que ele coloque os pés sobre o monte das oliveiras antes que aquilo se torne um grande vale antes que desça do céu a nova Jerusalém então isso aqui não estamos olhando para o final da humanidade estamos olhando aqui para um período intermediário que é a grande tribulação porque depois da tribulação temos o milênio e depois o julgamento final mas quando ele vem para dar-se a conhecer aos seus irmãos olhamos Apocalipse 19 a figura bíblica é que ele vem montado num cavalo branco mas ele não vem só ele vem montado num cavalo branco e o exército celestial acompanhando então aqui vem ele para estabelecer na terra o reino milenial e quem virá com ele disse a profecia do livro de Judas vindo é o senhor com os seus anjos e os seus santos com ele então olhamos aqui para o momento final eu quero dizer assim olha para terminar essa meu pensamento profeta William Brana disse que o quadro mais triste da bíblia é este Deus cegar os judeus para dar visão aos gentios Deus tirar os olhos de quem era filho para dar para quem não era filho então valorizemos isto o que Deus fez com eles eles fizeram na sua ignorância por não poder ver mas nós hoje temos visão e a nossa visão é esta minha palavra final não rejeitemos a Cristo muito pelo contrário guardemos seus mandamentos procuremos viver por aquela hora porque Paulo disse se ele não poupou os ramos naturais ele não nos poupará também então isto é um momento em que o vale de Jezrael chama a atenção o que é que eu vou ser no final uma bucha de canhão ou vou estar vindo com Cristo para estabelecer o reino daqui na terra então Nazaré não fique apenas no nascimento vamos para o crescimento vamos para o retorno vamos para a glória com este pensamento Deus abençoe a vocês espero viver com vocês eternamente espero estar juntos com vocês no reinado de Cristo e espero estar com os judeus aqueles aquele remanescente os 144 mil vivendo bem com eles como Abraão respeitou o seu servo Eleazar nós o respeitaremos também Deus abençoe meus irmãos Deus abençoe 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 Agora já estamos no norte de Israel, precisamente em Tiberíades, onde fica o nosso hotel, que nos proporciona uma belíssima vista do Kenneret, como é chamado por aqui o Mar da Galileia. Mar da Galileia Mar da Galileia